Levem mais uma oportunidade do técnico Tite. Ao Daniel Alves, capitão da equipe, de volta à seleção depois da grave lesão que o tirou da última Copa do Mundo que o fez voltar ao futebol só em novembro passado e que ainda assim fez uma boa temporada no Paris Saint-Germain. Alisson de volta à sua casa, jogador por jogador. Vamos respeitar a execução dos hinos, o Brasil tá pronto pro junhar, convencer e se fortalecer pensando na Copa América. Tem bola rolando aqui em Porto Alegre. Casemiro de primeira pro Arthur. Bolão, enfiou o Gabriel Jesus, saiu o goleiro, Gabriel limpou, bateu pro gol. Por baixo tira Figueroa. Ela sobra com o Gabriel Jesus ainda. Tá na linha de jogo, joga em casa. Felipe Luiz enfia, que passe do Felipe Luiz pro Gabriel. Saiu o goleiro, limpou do outro lado. Richard Liston pede, Lopes dá o carrinho, escanteio. Futebol. Felipe Coutinho, bate fechado. Um show de cabeça, Thiago, sobre o travessão. Ela passa. Outra chance pra seleção brasileira. Com Richard Liston, tabelinha, com Daniel Alves. Futebol do Brasil, cruzou. Gabriel! O Andres Cunha levanta o braço, marca impedimento e toma uma sonora vaia no Beira-Rio. E o árbitro, Andres Cunha, confirma. Gol do Brasil! Com a cara do futebol brasileiro, domina, toca, não tá mais comigo. Pim, pam, pum. Richard Liston pro Daniel Alves. Do Daniel Alves pro Richard Liston. Do Richard Liston pra vinta, cruzamento. Jesus, pro fundo do gol! Lá, cara aberto no Beira-Rio. Um pro Brasil! Zero para Honduras. Muricy, uma chance de cabeça, tocou sobre o travessão. Felipe, de novo pro Thiago! Gol! Gol do Brasil! Do monstro! Mata, fome, Thiago! Não marcava justamente desde a Copa do Mundo. Gol contra a Sérvia. Fechou na primeira... Felipe Coutinho, força o erro. E Charleston pro Coutinho, seu goleiro bateu! Bateu pra fora! Mérito do Felipe Coutinho. Apertou na marcação, forçou o erro e... Dá bola pro Gabriel Jesus. Rola pro Arthur, ficou esticada. Arthur se vira, toma uma entrada dura e vem cartão. O árbitro, pela gravidade do carrinho, carrinho frontal, o que outro acaba derrubando o Arthur, não deu sequência, não deu vantagem pra seleção brasileira. Sálvio, responde pra gente. Vermelho! Vermelho pro Quioto! Dá até pra bater, ele chega pertinho da área, Richardson limpa, vai pro chão e é pênalti! Pênalti para o Brasil! E Charleston dominou, deu o tapa, veio a marcação e o árbitro entendeu como pênalti. Parece outro pisão. A exemplo do que autoriza. Vem Coutinho, pé direito, Coutinho, bate! Gol do Brasil! Felipe Coutinho, nove jogos depois pra ganhar confiança com o Paradinha, bateu na cus... Carrinho limpo na bola. Coutinho rouba, tá ligado, tá aceso no jogo o Coutinho, dá dele, bateu na trave! Típica jogada dele! Passa pelo Thiago, olha a sobra. Coutinho, limpou na meia-lua, bateu, gol, Lázio pega na trave e sai! Eu vi ela no gol. Ela pega no trinco! Junção da trave com o Traversão, olha que câmera que o Sport TV te traz! Pra dentro do campo! E pelo meio, bom passe do David Neres, Gabriel Jesus girou, cruzou, olha o gol! E Charleston mergulha e toca pra fora! Ele fez o possível! Vamos então para o segundo tempo. Opinão do Muricy, como é que ele viu o David Neres na esquerda? Bola enfiada pro Richarlison, ajeitou de cabeça, Gabriel vem pra bater! GOOOOOOOL! De novo! Artilheiro da Eratite, Gabriel Jesus! Sete minutos. Dunga acompanhando o jogo. Se pro David Neres, Richarlison acompanha do outro lado. Neres invadiu, saiu o goleiro, olha só, Firmino pediu, Neres bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Brasil! O moleque é zica! David Neres acelera, rompe. Cebolinha vem aí, desce o Brasil, Daniel Alves cruzou pro Firmino, espalma, Lopes! O Brasil não para. Quer chuva de gol. Continho divide. Firmino dominou, devolveu. Continho controlou, tocou sobre o goleiro que pega. Eles pela direita afunilando, tentou o passe. Firmino dividiu, saiu o goleiro. Firmino bateu na cavadinha. Gol do Brasil. Show. O Brasil embrulha Honduras para presente no Beira-Rio. Firmino entra no segundo tempo, faz o dele. Faz para o Felipe Luiz. Olha só o Everton. E Charlson. Gol do Brasil. Saiu. E Charlson como centroavante faz o sétimo praça elezante. Tem outros em campo. Não pode ser a referência sempre.